Música Boas pessoal, estou aqui com a Fala Portuga E pessoal, eu estou aqui no Rust Experimental Estou aqui com o Shandons O viado E pessoal, eu só comecei mesmo a gravar Reparem só o que eu consegui aqui apanhar Oh What drop porra Ah mano Caralho, que da hora velho Vou apanhar isto pra mim Eu vou apanhar também esta parada aqui Iiiiiiii T4 Não mano Mas tem que me apanhar que esta bem boa Não vou falar não Só sei que eu vou apanhar esta porra aqui Então eu não vou dar nada pra tu não Você vai se fuder Fábio seu viado Já ta Já ta Já ta ó Ah, já sei Esta máscara de ferro ai parecendo um gladiador É tipo isso Legal Bem novo Mano olha tem ai um blue Tem um blue print ai pra ti Ta ai dentro Deixa eu botar aqui mais o que cara Vou botar também isto aqui pra ti Isto Vou botar mais o que mano Mais isto Quero a cabeça da astronauta Ta bom Tem lá a cabeça da astronauta pra tu Muito obrigado Vá lá Caralho Ahn Nem gosto Olha quanta arma que um cara aqui apanhou mano Olha quanta arma que um cara aqui apanhou mano Ah porra Ahn Acabou agora aqui luva Ah tem uma falar neste mano Não Tem alguém me falar no TS De mim também Cara Vou colocar luvas Vou ver aqui A calça Ah é É alguma página do Facebook Deve ser da Choquita Porra Porra vai quebrar mano Eu vou ficar aqui as curas cara Eu tenho Tem um cult aqui Relax Pera ai deixa eu ver se aqui Se eu tenho um parada que é pra fazer Matar uns 20 low quality metal Fudeu 20 Agora ta aqui Ta mais cur não cara Nossa ai cara As vezes deixou muita porcaria aqui Eu quero só a cabeça de elefante E essas flechas E esse baú pequeno? Pega né Ah deixa eu sair daqui É pra tu prender Tem um baú do grande Baú do grande eu já sei eu acho Já sabe então É bom eu já sei fazer baú do grande Tomo vai essa bosta aqui pro meu irmão Cara remova o resto mano Dropa essa bosta ai Pera ai Pera ai É a mesma coisa deixa eu dropar isto Dropar isto Saco de... Bolsa aqui de sangue mano Agora não sei porque que ta de servir ao certo Pessoal eu tava aqui a... Eu acho que é pra fazer medkit Sim Mas por isso precisa do blueprint Tem aqui um medkit Pra falar a verdade Só eu tava a procura deste Candle lock aqui O blueprint Que é pra eu começar aqui a gravar de boa Mas pronto Ai eu já comecei aqui a gravar Sem... Sem ter ainda aprendido Que porra é essa cara? Você nem tem uma bolsa Olha a nova pipe Olha a pipe Olha a pipe Então era isso que eu to falando Você também tem essa bolsa cara Pera ai Pera ai Você ta muito feio vei Com esse negócio Pega ai a tocha ai Pegou? Você me fora Pera ai deixa eu... Deixa eu ver se eu consigo craftar uma tocha Aqui ó Pera ai Pera ai Ae Olha o que que eu peguei Ó Você ta curtindo né cara Olha o que que eu peguei Olha Iiii Caralho Ah não Uma bolsa Ó Uma K Você que tem essa estar onde aqui? Thompson Caralho eu entro com a utilizar Não sei que é qual Eu vou ficar com a bolsinho já Eu quero a Thompson Então tava aqui a Thompson Eu peguei a Thompson Fica a Thompson Thompson Eu quero bala também Não tem bala não Não vai Não vai bala Ló Tá Ah vou colocar a pala Eu não quero carne também Então eu vou dropar também Não quero essa bota Eu vou comer aqui mano Pera o lance Pera o lance Pera lá olha aqui Isso daqui parece um dedo arrancado mano Mas não é É uma perna mano Uma perna Uma perna feita ai no forno Tomar no cu Esse canibal Essa pão só é zica cara Cara pior que eu to bem bonito mano Aquele negócio lá em cima É aquela torre Pessoal eu vou mostrar aqui hoje Eu tava com um outro servidor lá Eu tava com um craft de De C4 explosivo Explosivo Neste daqui eu comecei ontem Não foi Não hoje mesmo Eu comecei hoje Porque Não é ontem mano Porque já passa já da meia noite cara Aí eu to até agora Ó tem aqui o explosivo que eu tinha apanhado Mas até agora ainda não apanhei foi o Até agora ainda não apanhei foi o Até agora ainda não apanhei foi o Coise lá mano Como é que se chama-se O blueprint de Desta paradinha daqui que é do código Roupa Apanhei esta t-shirt aqui ó Ah mano eu te craftei ela de sem querer Vou dropar ela Apanhei aqui várias coisas mano Para falar a verdade Ó apanhei aqui este machado aqui Salvei Salvei gente Salvei de machete Ace Ace Alguma coisa assim E é só mano Posso com uma coisa aqui preste É cara Apresenta o desblog Vem 51 amor Vai carai Mano to tamo de cê da um tiro na sua testa cara Eu tava com frio velho Como é que eu posso estar com frio mano É cara que eu se apresento desblog 21 hein Ou 51 Ah devblog 21 mano De 51 na verdade Pessoal o que é que saiu aqui de novo O que é que saiu aqui de novo Vou falar Certas texturas na verdade aqui Mudaram Esta textura daqui mano A maior parte das texturas vamos supor De comida e isso Mudou O que é que mudou mais O textura também do mede aqui também mudou A casa de palha também É a casa de palha também mudou A cor do personagem ó Eu vou tirar aqui o helm pra vocês verem Também mudou ó Agora o meu personagem ta preto O preto Eita que é isso Que? Ai drop ai drop ai drop Qual? Onde? Aqui Em cima de nós Vem aqui Onde? Você não viu não o lance do avião aqui? Vi Deixa a seta aparecer pra você ver Um Dois Três Quatro Vou craftar aqui um outro Pera ai Vou craftar aqui um outro Uma outra tocha Pera ai Prontos Se nós morrer a culpa é do Ricardo Só pra avisar Se nós morrer a culpa é do Dois Chandalt Eu falo uma hora Que é pera Já ter construido uma casa Nós está cheio de azar Mano mas o problema É que nós não temos aqui O blueprint Essa parada aqui Eu vou levar esse blueprint aqui Para o meu irmão pessoal Do larga Windbox Que é o baú gigante Cara pior Drop aqui por cima de nós Então O que é que eu falei? Que daora cara Olha drop bem de cima de nós pessoal Eu que pego isso Não, eu é que pego, então vou destrupar Só que não, vai, pega tu agora lá O inventário tá full, cara Eu vou olhar Eu vou olhar primeiro e não vou pegar nada Aí depois você pode pegar o que você quiser Não, eu vou pegar só AK O resto você pode pegar Não, cara, você é louco Eu sei que vai vir um AK Porque o airdrop do servidor Tá demorando Ou foi com esse deslog agora que tá demorando mais Sei lá Sei que essa porra é russa, mano Não dá pra perceber nada Não é russa, é chinês É, chinês, nós agora inventamos essa bosta aí de chinês, mano Praticamente não dá pra perceber mesmo Cadê? É isso aqui, cara, de pé Ai, ai, é um cachorro Ah, não, viado Tá onde? Aqui Tá onde? Péu correndo aqui Cadê, viado? Nossa, véi Tem negocinho preto com as patas aqui Do lado dessa pedra aqui Eu saí Eu já ia gritar aqui Mano, pior é que viado Mais do que o Sonic, mano Aê, cara Isso é porra é speedy hot Olha aqui, pessoal Olha que delícia, ó Olha aqui, ó Olha que delícia, ó Ah, pra que essa seta Mano do céu Desculpa, cara Foi mal, mano Ah, quero levar um tiro de Thompson na testa Foi mal, mano Mas eu tenho que fazer isto, cara Pode pro Galá Não, peraí Pronto, já pode já pro Galá o resto Mano do céu Você pegou um C4 Repara e bem o que é que eu peguei aqui, ó Olha o que é que eu sei agora craftar E olha só Eu tenho isto Não, não Eu já digo o que é que é Ó, eu sei craftar isto Olha só E também sei craftar isto Caralho, mano Sabe o que é que eu peguei? Ah Blueprint de revolver, mano Aí tipo, fica mais certinho Ah, legal Sabe o que eu peguei? Durante alguns minutos, o que? Deixa eu ver o nome dessa parada aqui Você tem um capuz aí, mano Ah, piping de novo não, cara Valeu Valeu, falou Ah, deixa eu ver aqui Pior, mano Eu tô aqui com várias coisas, cara Pump shot Para ver, vou comer Não, cara Aqui não é pipe shot Não, mano É pump shot, cara Aqui Se a flecha aqui Eu vou deitar fora Ah, mas é a mesma coisa, não Ah, não, não é, cara Não, não é Você agora vai perder, mano Você perdeu Eu chupa, trouxa Para dropar essa bosta Não, como é que você vai ver agora Me fala Você precisa da flecha Para mostrar Ah, viado Ó, ó Repara bem, ó Ó, mas ó Aqui ó Tem qual? Não é, cara Não é Olha aqui, mano Equipe ela Eu vou dar até aqui Porque eu não vou usá-la Pegue ela Caralho, mano Praticamente já peguei todas as armas aqui do novo Rust Ah, legal Eu já vi essa nova Deixa eu tirar um print dela Caralho, mano Tem aqui luva, mano Vou pegar essa luva Que é mais da hora Vai fumaça quando dá o giro dela Aham Tem que ir esta parada Você viu minha cabeça? Minha cabeça tá uma delícia Ah, mano Tem que ir para uma lata Vou comer essa lata aqui Vou dropar isto 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 aqui, cara Ai, que é isso? Toda a TV nós Toda a TV nós, cara Sai, sai, sai Pega a conta Ah, ia, ia Ah, vou ser, né Silviado Aham Caralho, pessoal Radiação? Onde é que eu tô tomando radiação? É daqui de trás, mano Aqui tem tipo uma fábrica Aqui, ó Eu vou mostrar aqui a fábrica Aqui pra vocês, pessoal Mas eu vou entrar nela, ó Ó aqui, ó Ó tanta coisa aqui pra apanhar Vem cá, vem cá Não vou Uma radiação Cai fora Caralho, mano Aí você é um foda, moleque Não quero saber Vai, nossa Ai, filha da puta Você me atirou, viado Não pegou Pegou sim, caralho Eu vi Ele passou muito longe Agora, seu cú Quando é que você faz, melhor Ah, Thompson não tira Ah, deixa eu dar um tiro de Thompson No nosso protesto Ah, bom Fragment Pessoal, tá foda, mano Cadê loco? Yes, yes, pessoal Yes Aê, 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 aê Cura Ih, tem uma coisa aqui Que eu não vou dar não, mano Só por causa de ser trouxa Volta até, acho que vai levar tiro Só isso que eu não avisto, né Ah, não Tô Tô porque ia morrer, mano Tem um monte de coisa Ficado Duas palavras agora Vamos Fazer Casa Na verdade é trick Rápido Vai dar TP no Luiz Ou Luiz vai dar TP em nós Não, nós é que eu não vou dar TP lá, né Eu vou dar TP em Luiz Eu não vou dar TP em Luiz Eu não sei de onde é que essa bosta tá Meu irmão tá aqui a jogar, pessoal Ele tá aqui no meu lado Ai, carai Bola de shotgun, aprendi Eu dei TPR, né Tá Peraí que eu tô aqui na Bosta aqui, mano Mas tem que ter o resto aqui na tal ali, mano Pra dar drop Tu não Sim Ô, amigo, tu vai jogar É que nós faz agora, Ricardo Caralho, mano Eu preciso mais aqui de qualquer coisa pra me curar aqui Caralho Ah, mano Eu preciso aqui de mais de kit, vai Ai, tô tomando frio da onda Eu tô com bandagem aqui Tem bandagem aqui dentro do I drop, cara Tem pílulas também aqui na radiação Vem pegar Então tá Peraí Vou já pegar já aí Vou colocar dentro do I drop Caralho, mano Eu tô assim que quebrou Pessoal, agora o que é foda Que não dá pra usar o Calibrador da cor do ecrã, não, mano Que dá uma vantagem Dá pra usar Ah, tá aqui, ó Peraí Peraí Cadê o ano? Aqui, ó Meu pé aqui Cadê? Ó, tá aqui A noite é traçoeira aqui da noite As pírolas, pessoal Mudaram 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 A textura também O LACC sabe craftar Ah, o Hammer também mudou a textura O LACC sabe craftar uma das paradas E tomar aqui um presente aqui pra ti Ah, bala de pistola Legal Cara, pior Deixa eu fazer aqui uma parada bem louca Pra se fazer isso Ó, caiu aqui um airdrop, cara Mas é onde? Não dá pra ver não Tá muito escuro Peraí Peraí, dá pra ver sim, cara Tá pra lá Lá pro fundo Ah, esse machadinho aí Legal, hein É, cara Parece tipo uma parada de abrir lata Juntamente com Com uma parada de um cabo, mano Sei lá Eu vou passar o teste Cara, eu vou terminar o vídeo por aqui Pessoal, eu vou terminar o vídeo por aqui Eu só queria mesmo mostrar este bocadinho aqui Não quer fazer vídeo muito grande não Por quê? Porque eu tô sem casa Aí quando eu construí uma casa Eu já tinha apanhado C4 no outro servidor Eu era pra gravar, pra gravar e roubar lá uma casa Aí, mano Só que o servidor faliu É, o servidor faliu Fechou Não sei o que é que deu Porque não tava a aparecer aqui mais na minha lista Aí o que é que eu vou fazer, pessoal? Eu vou juntar aqui alguns itens dentro deste servidor daqui Que é um dos servidores que eu acho que tá a ficar mais on Há um servidor que eu e o Chanoz entramos E aí o Admin tava lá da Boozer Toda hora tava a voar ao pé de nós, a matar Aí eu tipo assim disse Admin Abuser É que eu tipo toda hora roubava a nossa casa Com Admin Começava a botar C4 pra tudo quanto é lado Então nós saímos aí Nós saímos assim Admin Abuser Eu falo assim My House, My Holes Quer dizer, minha casa, minhas regras É a mesma coisa do meu servidor, minhas regras Então, mano Eu sei da Boozer Ou seja, teve uma hora lá que ele saiu matando todo mundo lá E não queria saber Só queria matar, pegar os loot E ele tava dando os loot de todo mundo Para um jogador lá só É, pior Então, pessoal Eu vou terminar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deem o vosso like Deem o vosso favorito Se vocês quiserem mais episódios aí Deem o vosso like E o vosso favorito Compartendo as vossas redes sociais E eu fui E... Eu não vou mandar agora Espera aí Eu vou mandar sim, pessoal Eu vou mandar aqui os salves aí No final do vídeo Mas eu vou pausar aqui o vídeo E eu já volto Rapidinho Pronto, pessoal Vou ter que ir ao seguinte Eu não vou estar a falar muito baixo Porque praticamente Vocês estão a ver ali Ali as horas Isto aqui é o erro Tá me a dar no Axion Até hoje, mano Eu não consegui arrumar essa bosta É 2h52 da manhã Então eu não vou estar a falar muito alto Então eu vou mandar aqui Um salve para O Ultra 11 Gamer Victor Ocidente Rodrigues O Strong Bone Que é o... Já não me lembro o nome dele Deixa eu ver O Link Tutoriais O Mr. Luiz Henrique 321 E bora aqui agora para outro vídeo Mano, eu vou passar bem rápido, pessoal Não vou estar a falar muito Porque eu já falei o que eu tinha para falar Então outro salvei para o Junior Gamer Deixa eu ver mais Lubinho Sexy Abel Abel Abel, eu acho que é assim Abel, né Abel Abel Vite Eu acho que estou a falar bem Se eu não estiver a falar bem Muitas desculpas aí Talx Gamer Eu acho que é assim que também se fala Strong Bone Tá bem Deixa eu ver Já tá Já mandei aqui Agora vamos aqui para o último vídeo Que eu adicionei Ainda não divulguei este vídeo Tá, pessoal Este vídeo aqui eu adicionei Há pouco tempo Ainda não divulguei Tem que divulgar lá na página Lá Tortuga Um salvei para o Davi Reis E um salvei para o Tipo Mix Este aqui eu recebi agora, pessoal Recebi agora este comentário 53 minutos Ainda agora mesmo Fixer Fixer Sei lá, mano Não sei Pessoal, eu vou pedir toda a gente Para botarem sempre aí na descrição Vocês tipo quando vão aqui Vocês fazem Vamos supor aqui Eu sou novo aqui Vamos supor Eu sou um inscrito aqui no canal Ou sou um cara que quer que Quero que mande salve aí Oh Sei lá Vocês escrevem aqui Vamos supor Meu nome aqui do canal É Ricardo Portuga, né? Aí vocês escrevem assim Manda Espera aí Manda um salve Para mim Aí vocês botem Hashtag Espera aí Vocês botem aqui Porra não Ah, pois O meu hashtag aqui Está bugado, pessoal Está bugado Está bugado Espera aí Agora eu me enganei Tá, não Já deu Já deu Eu estava aqui carregado Tecla 2, mano Toma no cu Hashtag Aí depois botem aqui Meu Nome Aí depois botem aqui O vosso nome assim Vamos supor Ricardo Portuga Vamos supor Aí eu mando o salvei Tá tranquilo, pessoal? Então é isso Espero que vocês tenham gostado E outra coisa Vou mostrar aqui a descrição Pessoal A descrição tem sempre aqui Página do Facebook O meu Skype Minha Steam E depois tem aqui O meu grupo da Steam É uma coisa que vocês Devem entrar pra caramba Aí devem divulgar também Porque é uma coisa bem louca Que eu às vezes Eu dou lackeys Assim de jogos Assim da Steam E isso Então entre também aqui no grupo E deem também like Na página do Facebook Então é isso Espero que vocês tenham gostado Aí do vídeo Se vocês gostaram Nem o vosso like Nem o vosso favorito E o Xandos é viado Fui E o e-o 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 e... Obrigado.